Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa panqueca deliciosa, então bora comigo! Três ovos você vai precisar, uma xícara de leite e meia xícara de água. É importante colocar água, gente, porque ela vai ficar mais fininha. Bate no liquidificador, coloca uma xícara e meia de farinha de trigo e bate bem essa massa aí, hein? Agora você pode colocar aqui uma colherzinha de sal e aí você bate mais um pouquinho pra deixar ela toda misturadinha, ó, tem que ficar nessa consistência aqui, hein? Vamos colocar aqui na frigideira uma gotinha de óleo, vamos espalhar com um papel toalha e aí vamos colocar aqui a nossa massa, ó, espalhando pra ela ficar bem fininha. Vamos virar aqui, ó, hum, que delícia, olha como fica bem fininha essa massa. Aqui rendeu 11 panquecas, gente, vou fazer aqui o meu recheio de carne moída e joguei o molho por cima e está pronto!